Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, fecha primeiro semestre da safra 2014-2015 com um novo recorde. Foram contratados mais de 15 bilhões de reais. E nos últimos quatro anos, 107 mil famílias de agricultores passaram a viver em assentamentos da reforma agrária. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelos principais aeroportos do país no final do ano. E quem viajou nesse período enfrentou menos atrasos nos voos. A partir de março, materiais escolares só podem ser vendidos com selo de segurança do Inmetro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem aproveitou as comemorações de fim de ano para viajar de avião quase não enfrentou atrasos nos voos. As decolagens na hora marcada são resultado de um esquema especial criado pela Secretaria de Aviação Civil. Tudo tranquilo para os usuários dos aeroportos brasileiros no período entre o final do ano passado e o início de 2015. Fiz o check-in pela internet, cheguei aqui, está tranquilo, não tem problema algum de acesso. Nós chegamos um pouquinho mais cedo, né, para poder não ter esse problema de fila, né, e está dentro do horário previsto. Foi tudo muito perfeito, né, o check-in aconteceu dentro do prazo calculado, está tudo ok. Cerca de 15 milhões de passageiros passaram pelos principais aeroportos do país nos últimos 15 dias de 2014 e na primeira semana deste ano. Os dados preliminares fazem parte da operação de fim de ano, esquema especial de funcionamento para garantir a segurança e o conforto dos 20 milhões de pessoas que devem passar pelos terminais até o próximo dia 10 de janeiro. Mesmo com o movimento intenso, o balanço da operação é positivo. Nas três primeiras semanas da operação especial nos principais aeroportos do país, os atrasos de mais de 30 minutos aconteceram em pouco mais de 10% dos voos. O índice está dentro do padrão internacional, que considera aceitável uma média de até 15% nos voos atrasados. Estamos rigorosamente dentro das metas e os indicadores daquilo que isso que nos interessa, que é a prestação do serviço aeroportuário, estão bem melhores do que é o patamar admitido como bom a nível internacional. A operação especial inclui reforço no pessoal dos órgãos públicos e na fiscalização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil e compromissos das empresas aéreas de manterem balcões de check-in com ocupação máxima nos horários de pico e deixarem aviões extras à disposição. A chefe de um grupo de escoteiros que segue do Rio Grande do Sul para o encontro em Natal elogia o funcionamento do aeroporto. Foi uma longa viagem, 12 horas de viagem, mas por enquanto tudo tranquilo, não tivemos nenhum problema nem de atraso, nem de cancelamentos. O governo vai reduzir as despesas da administração pública neste começo de ano. Os gastos foram limitados até que seja aprovado pelo Congresso Nacional o orçamento de 2015. A esplanada é formada por 39 ministérios e secretarias. É a chamada Administração Pública Federal. Para manter essa estrutura funcionando, o governo tem um conjunto de despesas. Existem, por exemplo, as obrigatórias, que são os pagamentos feitos ao funcionalismo público aos aposentados e pensionistas. Também existem os benefícios sociais, os investimentos e as ações nas áreas de educação e saúde. Há ainda as despesas do governo federal com prevenção de desastres naturais, formação de estoques públicos de alimentos e com a importação de máquinas e equipamentos usados para pesquisa científica e tecnológica. Para reduzir as despesas da administração pública federal, a presidenta Dilma Rousseff reduziu os gastos mensais até que seja aprovado pelo Congresso Nacional o orçamento deste ano. Mas essa limitação das despesas vai ocorrer, por exemplo, sobre passagens aéreas, diárias pagas a funcionários públicos em serviço e uso de telefones celulares. Como o orçamento de 2015 não foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, o governo federal poderia gastar, no máximo, 5 bilhões e 600 milhões de reais para o custeio da administração pública federal. É sobre este valor que o governo federal vai economizar. Com a medida, a administração pública federal fará uma poupança mensal de 1 bilhão e 900 milhões de reais, até que a lei orçamentária de 2015 seja aprovada pelo Legislativo. Deputados e senadores estão de recesso e voltam aos trabalhos em fevereiro. Em sua primeira conversa com a imprensa, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Pepe Vargas, falou sobre como será a relação com o Congresso daqui para frente. O governo, obviamente, vai dialogar com todos os partidos, vai expressar sua posição, seja nas matérias que tramitam nas comissões, seja nas matérias que tramitam no plenário da Câmara, no plenário do Senado, nas comissões do Senado. A pauta legislativa, obviamente, que o governo dialogará, interferirá, vai colocando as suas posições, seja as matérias que nós encaminhamos, seja as matérias que têm origem no próprio Legislativo. O ministro também falou sobre os critérios para a escolha de quem vai assumir cargos no Executivo. Nós queremos que as indicações tenham competência e capacidade de gestão para as funções que verem a ser ocupadas. O segundo critério é o critério, obviamente, nem podia ser diferente, do histórico de probidade das pessoas. E o terceiro critério é o critério de equilíbrio entre os partidos da coalizão que elegeu a presidenta Dilma Rousseff. Foram anunciados os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. O almirante Eduardo Leal Ferreira vai assumir o comando da Marinha, no lugar do almirante Júlio Soares Neto. Eduardo Leal Ferreira ingressou na carreira militar em 1971. Antes de chegar ao posto mais alto da Marinha, esteve no comando da Escola Superior de Guerra. Já o general Eduardo Vilas Boas ficará à frente do Exército, no lugar do general Enzo Martins. Eduardo Vilas Boas ingressou no Exército em 1967. Em 2014, assumiu a chefia do Comando de Operações Terrestres do Exército, sendo um dos responsáveis pelo planejamento de segurança e defesa para a Copa do Mundo. O brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato ocupará a aeronáutica, no lugar de Junite Saito. Nivaldo Rossato ingressou na Força Aérea Brasileira em 1969. Possui cursos nas áreas de piloto de caça, é líder de esquadrilha e inspetor de aviação civil. Já ocupou mais de 20 funções de comando e assessoramento na FAB. 550 servidores públicos foram expulsos por práticas ilícitas em 2014. Segundo a Controladoria Geral da União, a CGU, esse é o maior número de demissões dos últimos 12 anos. Os números não incluem empregados de empresas estatais. O principal motivo das expulsões é por atos relacionados à corrupção. Foram 365 servidores demitidos, quase 70% do total. O abandono de cargo, participação em gerência ou administração de sociedade privada e o acúmulo de cargos também motivaram as expulsões. O relatório de punições é publicado todos os meses na página da CGU na internet. Gestores municipais têm até amanhã para informarem os resultados do programa Bolsa Família na Saúde. O registro mostra o acesso das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza à rede de atenção básica. Os dados devem ser incluídos no sistema DataSus do Ministério da Saúde. Atualmente, 11 milhões e 600 mil famílias do Bolsa Família são acompanhadas em todo o país. Entre as condições para receber o benefício estão fazer o acompanhamento médico das crianças e manter atualizado o calendário de vacinas dos pequenos com menos de 7 anos de idade. Mais de 3 mil médicos vão ter 10% de bônus na prova de residência. Para receber os pontos extras na nota, eles precisam atender por um ano em unidades básicas de saúde com carência de médicos. A maior parte atuou no Nordeste e interior do país. A medida faz parte do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. Os casos de dengue registrados no país caíram quase 60% no ano passado em relação a 2013. Veja como se prevenir. No segundo semestre do ano passado, o empresário João Luiz recebeu duas visitas de agentes comunitários de saúde. Os profissionais procuraram focos do mosquito transmissor da dengue no lava-jato dele em Brasília. Não encontraram pontos de água parada, onde o inseto costuma se reproduzir. O brasiliense de 36 anos defende que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e os cidadãos. O governo faz a parte dele, fazendo divulgação e tudo, e colocando os agentes para agirem e fazerem essa verificação. Agora, ninguém sabe atrás da minha casa, no meu quintal, como é que está. Então, por isso é que tem que ter esse cuidado mais específico. O número de pessoas que contraíram dengue caiu 59,5% em 2014, em relação ao ano anterior. Foram quase 588 mil casos no ano passado, contra 1 milhão e 400 mil em 2013. A região sudeste foi a que registrou a maior queda, de 66,1%, passando de 918 mil pacientes com dengue em 2013, para quase 311 mil em 2014. O número de mortes por dengue também caiu. Foram 405 óbitos em 2014 e 674 em 2013, uma redução de 40%. A gente vem, desde 2011, tendo uma redução consistente, fruto de um trabalho feito pelo Ministério da Saúde, de procurar estudar os óbitos por dengue, identificar quais são os sinais e sintomas de alarme e ter produzido protocolos, fluxogramas simplificados, de maneira que um médico, enfermeiro, numa unidade básica de saúde, num posto, num centro de saúde, numa equipe de saúde da família, consiga identificar rapidamente, num caso de dengue, se aparece algum sinal de agravamento. O Ministério da Saúde também alerta para a importância da prevenção da febre chikungunya. A doença é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. No ano passado, foram registrados mais de 2.200 casos. Para ajudar estados e municípios no combate a doenças como a dengue e a chikungunya, o Ministério da Saúde investe por ano mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em dezembro de 2014, o governo federal liberou um recurso adicional de 150 milhões. Esse recurso serve para contratar os agentes de controle de endemias, colocar combustível nos carros, fazer campanha de mobilização com a população, de maneira que se tenha uma atividade permanente ao longo do ano inteiro. E para reforçar e relembrar as formas de combater a dengue, o Ministério da Saúde organiza mobilizações nacionais e principalmente nessas épocas de chuvas, com distribuição de panfletos e propagandas no rádio e na TV. O último mutirão foi em dezembro e o próximo está marcado para o mês que vem. Para chamar a atenção de cada família, que é importante a visita do agente de controle de endemias. Mas cada família, com apenas 15 minutos, ela consegue verificar todos os pontos de risco da sua casa. E se ela fizer isso, e se os vizinhos fizerem também, a gente vai ter aquela rua e aquela comunidade livre do risco de dengue e de chikungunya. Cuidados que a aposentada Maria Fernandes, de 85 anos, conhece de cor. Para onde tiver, onde encalha a água, você vai e limpa, seca, onde tiver água. Às vezes, se tem um vasinho com água ali, a gente vai e derrama. E assim. 10 milhões e 300 mil reais vão ser destinados às redes de atenção psicossocial de 26 municípios, distribuídos em 13 estados. As redes atendem pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades causadas pelo uso de crack, álcool e outras drogas. O recurso do governo federal será pago em parcelas mensais para os centros de atendimentos psicossociais ligados ao Sistema Único de Saúde. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, fecha o primeiro semestre da safra 2014-2015 com um novo recorde. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. De julho a dezembro de 2014, o valor aplicado pelos agricultores familiares chegou a 15 bilhões e 200 milhões de reais. Valor cerca de 20% maior do que o aplicado no mesmo período da safra anterior. Sobre esse assunto, está ao meu lado e eu converso com ele, é o João Luiz Guadagnin, diretor de financiamentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. O que possibilitou esse aumento e quantos agricultores familiares foram beneficiados? Os agricultores familiares beneficiados pelo crédito PRONAF, nesses primeiros seis meses da safra 2014-2015, passam de 1 milhão e 150 mil. A tomada de crédito da agricultura familiar depende muito do sucesso das safras anteriores, da experiência que o agricultor tem na venda do seu produto, então, da entrada de recursos a partir do trabalho que ele faz. Nos últimos anos, a produção de alimentos no Brasil tem sido recompensada com preços bastante vantajosos. O agricultor é bem remunerado. Com isso, aumenta o interesse dele pelo crédito, pela melhoria das instalações, pelo investimento na propriedade e na produção. Esse crédito é dividido entre investimento e custeio. O que o agricultor pode fazer com esses recursos? As operações de investimento, que, inclusive, tomaram a maior parte dos 15 bilhões, cerca de 8 bilhões, se destinam especialmente à melhoria da infraestrutura produtiva. Investimentos na compra de animais, na calagem, na adubação, na implantação de palmares, na melhoria da infraestrutura da propriedade como um todo, na aquisição de máquinas, são feitos com as linhas de crédito de investimento. Isso auxilia o agricultor a alavancar a produção, a produtividade, eventualmente a diversificar também, a buscar outras fontes de renda dentro da propriedade familiar. E os créditos de custeio são créditos que favorecem a safra. É o financiamento da semente, do adubo, da colheita, do plantio. Então, são créditos de curta duração. Em geral, os agricultores familiares utilizam as duas linhas de crédito, custeio e investimento também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E o Plano Safra 2014-2015 termina em junho deste ano, com a expectativa de disponibilizar cerca de 27 bilhões de reais. Aline. Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo, é direto do Palácio do Planalto. Foram definidos os períodos de proibição da captura do caranguejo ursá. A medida vale para 10 estados. A restrição é feita durante a fase em que machos e fêmeas saem das galerias para acasalamento e liberação de ovos, a chamada andada, é permitido o transporte e a comercialização dos estoques de animais que já foram declarados ao Ibama ou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Para saber mais sobre os períodos de proibição, acesse o site do Ibama. Mais segurança no material escolar. Produtos como lápis, tesoura e giz de cera agora precisam ter o selo do Inmetro para serem comercializados. A nova regra começa a valer no dia 28 de fevereiro. Todo começo de ano, a lista de material escolar pesa no orçamento. Mas como garantir que os produtos não apresentem riscos para as crianças? Tesoura, cola, borracha e até régua foram parar em laboratórios certificados pelo Inmetro. O produto aprovado ganha um símbolo como esse. A gente pede para os pais ficarem atentos com relação à restrição de faixa etária e à indicação da faixa etária. Isso é muito importante para que o pai não compre um produto que seja indicado para uma restrição superior àquilo que a criança atende. Eu tenho um produto proibido menores de 3 anos e meu filho tem 2 anos e eu compro o produto. Isso gera risco à saúde e à integridade da criança também. É por isso que a partir do dia 28 de fevereiro deste ano só podem ser comercializados materiais escolares certificados pelo Inmetro. Este selo indica que o produto passou pelos testes e atende os requisitos mínimos de segurança. Em janeiro de 2013, a fabricação e importação de artigos escolares sem certificação já havia sido suspensa. E agora o comércio só pode vender artigos certificados. A multa para quem infringir as regras varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. Agora todas as minhas compras a gente repara se já tem um selinho para a gente ficar de acordo com as normas. A certificação ainda é novidade para muita gente. Eu acho que é uma boa devido à segurança das crianças, devido à intoxicação, a criança é uma inesperada atitude. Então a gente tem que estar preparado para isso, os materiais que as circulam também. Vale lembrar que o selo é a única garantia de qualidade e segurança do produto. Será divulgado na próxima terça-feira, dia 13, o resultado individual do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As notas das provas podem ser conferidas no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O resultado permite que os estudantes concorram a uma das mais de 205 mil vagas na educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Mais de 100 mil famílias de agricultores passaram a viver e trabalhar em assentamentos da reforma agrária nos últimos quatro anos. Só em 2014 foram 32 mil famílias assentadas. Além da terra para produzir, os beneficiários contam com assistência técnica e construção de estradas para escoar a produção. O repórter Leandro Alarcon visitou um desses assentamentos em Formosa, Goiás. O assentamento Água Fria, a cerca de uma hora e meia do município de Formosa, em Goiás, abriga 104 famílias. Todas elas chegaram aqui por meio da reforma agrária. Entre elas, a família da Dona Maria. No lote dela moram três crianças, a filha mais velha e o genro, além do cachorro e papagaio. Aqui, o alimento vem da terra e o sol não intimida. Não espanta não, né? Porque a vida da gente deve enfrentar tudo. Então aí tem que enfrentar, né? A Dona Maria e a família dela fazem parte das mais de 100 mil famílias que já foram assentadas pelo INCRA nos últimos quatro anos. Agora, a expectativa dela é aumentar a produção e vender o que planta. Tudo isso, é claro, com a ajuda de uma assistência técnica. Precisa que tenha... Quase toda coisa a gente não sabe. A gente mexe assim, mas a maioria das coisas a gente não sabe. Essa organização que está sendo feita com assistência técnica no município, dada pela EMATER, contratada pelo INCRA, é que a maioria das famílias aqui já vão poder vender seus alimentos para o PAA, para trazer a merenda para a escola. Só em 2014, o total de área assentada chega ao equivalente a mais de 400 mil campos de futebol. São 145 projetos criados ao longo do ano que beneficiaram mais de 32 mil famílias. Além da assistência técnica, os assentados também recebem infraestrutura. O governo também investiu mais de 220 milhões de reais em obras de estradas, construção de pontes e bueiros para dar mais qualidade de vida a essas famílias. O INCRA atingiu praticamente 100% da execução orçamentária, 99,76% nas suas ações finalísticas, que é a contratação de serviços de assistência técnica. Então, a gente universalizou os serviços em alguns estados muito importantes, como o caso do Ceará, de Pernambuco. A contratação de infraestrutura para os projetos de assentamento, que também é de responsabilidade do INCRA, principalmente a questão do acesso e estrada, e outros serviços diretos da instituição. Então, assim, a gente chegar a um orçamento de 100% de execução, isso quer dizer que a gente está fazendo a política pública chegar às famílias que nós estamos assentando. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.